Ai, ai, exibição do MAM, Ezequiel Teixeira pede providências ao Ministério Público, deputado anunciou o suposto crime ao Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. O deputado federal Ezequiel Teixeira, do Podemos RJ, sempre fez, em defesa da família, a prioridade do seu mandato. E assim como pediu investigação sobre a produção do Equimuseu do Porto de Alegre, ele se manifestou com indignização ao tomar conhecimento da amostra do Museu de Arte Moderna Humana de São Paulo, que colocou um homem nu para interagir com crianças. Foi implantada e divulgada pela mídia, severamente criticada nas redes sociais, afinal, os indícios de avaliação das leis defendem os direitos da criança e do adolescente no país. O gabinete Teixeira enviou um ofício pedindo que o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo tomasse ações cabíveis. E aí